Vamos lá Bruno, Bruno Henrique de Belzonte Fala tio Chico, sou Lascado Opa! Boa noite pra você Boa Queria te fazer uma pergunta, tirar uma dúvida minha Manda Eu tenho uma Titan 150 KS 2008 E no ano de 2022 agora eu estarei pensando Em trocar para uma Phase 250 No ano de 2011, 2012 Para dar um upgrade, sair da 150 e para uma 250 Eu rodo 50 KM todos os dias Para ir e voltar do trabalho Eu queria pegar também por causa De só uma moto mais bonita, mais completa que a 150 Que a minha ainda é de pedal Essa já é tudo partida Bem melhor, né? Mais conforto, mais potência Design mais bonito também O que você me indicaria? Eu faria isso ou não, tio Chico? Bruno, um beijo Antes de responder ao Bruno, quero pedir aí Mais de 300 pessoas assistindo aí Quase uma hora da manhã Pessoal, deixa o like aí pra me ajudar Vamos lá, vamos deixar o like Tem 300 likes aí Vamos dar o like aí pra me ajudar Porque ajuda pra caramba aí Essa bosta desse robô do YouTube Esse desgraçado Ele entender que vocês gostam Dessa pior canal do YouTube Dessa bosta aqui desse canal também Ô Bruno, é o seguinte Eu não recomendo você pegar a moto de 2011 e 2012 É moto velha, cara Moto velha vai quebrar E vai quebrar assim em sequência Começa a quebrar um monte de coisa Por mais que alguém diga assim Ah, mas a gente é lascada A gente não tem dinheiro É o que a gente pode É comprar isso mesmo Ô filho, não vai nessas conversas bestas não Junta mais dinheiro Comprar moto mais nova 2016, 2017 Moto velha Dá dor de cabeça Eu sou o cara das motos velhas Tive um monte de motos velhas Na minha vida inteira Só que comprei a minha primeira moto zero Em 2019 Com 41 anos Então eu tô te dizendo isso, cara Assim, eu sou Sou letrado, cara Eu sou letrado Sou letrado Nessas questões de moto velha Quebra Dá dor de cabeça Então é um barato que sai caro Vai pelo tio, velho 43 anos de idade, velho Eu tenho motos desde os Sei lá, 18, 20 anos Velho Quebra Essas bosta velha Quebra Ainda mais usada Quebra Quebra Vai quebrando E aí quebra uma coisa Quebra um monte de coisa em sequência E aí o dinheiro que você vai pagar A prestação Ou mesmo que você pague Pague a vista Você vai ficar gastando Consertando peça, cara Aí alguém vai dizer Ah, mas é o que a gente tem aí Junta o dinheiro, cara Pega uma moto mais nova Que pelo menos vai quebrar menos Ou nem quebra Ou pega uma moto zero Então, Bruno Não aconselho, cara Não compra moto 2012 Pega uma 2016 2017 Menos rodada Essas motos 2011 2012 Tudo velha Velha Moto velha Eu não compraria Eu prefiro andar de bicicleta Ah, você tá falando isso Porque você já tem moto Mas eu não tinha moto Então eu posso falar tudo isso Já andei de buzua Já andei a pé Teve uma vez Que eu Pras pessoas que acham Que eu sou Sodão Rapaz, teve uma época Que eu não tive nem dinheiro Pra pegar ônibus No início dos anos 2000 Eu tive que andar E andando Paletada Sei lá 20km Tive que andar Tava sem dinheiro Pra pegar ônibus E eu tinha que ir pro trabalho Tinha que chegar 7h da manhã no trabalho E fui andar 20km lá 20 ou mais Sério Acho que foi mais de 20km Eu tive que andar E o sapato furado Meio furadinho assim Meio lascadinho Então assim Não tô contando Oh meu Deus Eu sou um coitado Eu sofri pra caramba Não Mas fui Fui lá Trabalhei Rodei Aí um amigo meu Me emprestou dinheiro Na época Eu era tão lascado Que aconteceu isso comigo Aí um colega Se compadeceu Da minha dificuldade Eu tinha 22 anos 23 Então assim Eu era bem novinho E eu cuidava da minha família Do meu irmão Da minha mãe Só tinha eu pra cuidar mesmo Só eu trabalhava E era isso Não tinha dinheiro pra pegar buzu Porque eu tinha gastado dinheiro Pra comprar comida Então assim Eu prefiro Eu preferia pegar buzu Andar Do que ficar gastando dinheiro Numa parada Que eu não ia poder sustentar Que ia ficar quebrando Então E aí eu fui a pé Então tô dizendo aqui pra você Bruno De coração E muitas das coisas Que eu falo pra vocês aqui São vivências Cara Por exemplo Quando eu digo Não faça consórcio É coisa de trouxa É porque eu sou um trouxa Em reabilitação Eu fiz consórcio até 2019 Trouxão Até 2020 Ano passado Eu tava pagando consórcio Ano passado E eu não tenho problema nenhum Dizer Sou um trouxa Em reabilitação Aí quando o cara Você chama os brasileiros De trouxa Claro que eu chamo Eu sou brasileiro Também sou trouxa Eu mesmo me coloco Como trouxa Aí quando eu digo Cara Não compra moto velha Você vai se lascar Porque eu já tive Um monte de moto velha Experiência Aí quando eu digo pro cara Não compra nada Financiado Com zero de entrada Porque eu já fiz isso Quebrei minha cara Paguei três vezes O produto Nunca mais eu fiz isso Nunca mais eu fiz Na minha vida Eu pensei Depois disso Eu disse Cara Nunca Eu prefiro ficar a pé Do que Pagar três vezes O valor de um produto E hoje eu tô contando Essas histórias Pra vocês É Claro que vai ter Um ou outro Dizendo Esse cara Porque ele tem um monte de moto Hoje ele tá bem de vida Eu tenho 43 anos Tinha que estar bem de vida mesmo Ralei pra caramba E sou minimamente inteligente Pra poder Fazer meu trabalho E tentar ganhar alguma coisa Ainda não alcancei O meu objetivo Sabe qual é o meu objetivo hoje? Boletos no automático Débito automático Tudo Tudo da minha vida Débito automático Esse é meu objetivo de vida Não é ser rico Não é Ganhar na mega cena Comprar uma Mansão gigantesca Ir pro Caribe Ficar andando Comprar um iate Que bosta nenhuma Quero ter uma casa normal Boletos no automático Tudo no automático Pronto É Débito automático E Olhando sempre O débito automático Sempre de olho Lá pra ver Se esses caras Não tão me roubando É isso que eu quero De boa Quanto mais dinheiro Você acumula Mais dor de cabeça Você tem Acumular dinheiro É coisa de idiota É de trouxa Porque você não vai levar nada Então eu quero ter dinheiro Pra pelo menos eu poder viver bem Usufruir bem das coisas que eu tenho Só isso Tá Então Vá na onda do tio Chico Viu Bruno Comprar essas motos velhas Não cara Não fica ouvindo esse povo Que fala Ah porque só tem condição Porque a gente é lascado Fih Você tá lascado agora Depois você vai Você pode até melhorar Guarda teu dinheiro Fih Vai por mim Mas eu sei que tem gente Que não vai fazer isso Então Problema O Bruno Ele colocou aqui o seguinte Qual a moto que eu recomendo Pra ele Ô Bruno Eu recomendo você comprar Você pode comprar Uma 250 Cara Você pode comprar A própria Fazer 250 2016 2017 Que ainda é o modelo Anterior a esse que tá agora É um modelo inclusive Mais confortável Muito equilibrado Fazer 250 2016 2017 Dá pra achar ainda Uma quilometragem boa Num preço legal Tá Recomendo Fazer 250 Tá Mas não pega essas motos velhas Dez anos de uso Não faz isso não Você vai quebrar a cara Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma